Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, eu ainda estou aqui engessado, mas eu vim aqui hoje para falar da Carlota. Como todo mundo sabe aí, quem está acompanhando o canal, quem está acompanhando o Instagram, eu sofri um acidente de moto e infelizmente minha moto deu PT. Minha CB650F, que eu apelidei ela de Carlota, deu PT. E ela até hoje foi a melhor moto que eu já tive na minha vida. Mais para frente eu vou falar dos pontos fortes e pontos fracos dela, o que eu acho da moto como ex-proprietário, para que se alguém aí tiver com vontade de ter uma, conhecer um pouco melhor da moto. Bom galera, na época do acidente eu já estava montando um videoclipe da moto, com todos os acessórios, com tudo que eu tinha colocado nela. Ia mostrar para vocês o jeito que ela estava, que era o jeito que eu sempre sonhei em ter. Consegui montar ela peça por peça, escolhendo a dedo, comprando no mercado livre, visitando muitas lojas. E para terminar o videoclipe só faltava coisa de dois vídeos noturnos que eu queria fazer, para mostrar melhor toda a iluminação dela. Mas infelizmente não deu tempo. Eu sofri o acidente quase terminando o vídeo. E isso me abalou muito, porque eu estava muito querendo fazer esse videoclipe e terminar para poder mostrar ele para vocês. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, que é essa aqui, perguntando para vocês se eu devia terminar esse videoclipe. E a grande maioria falou que sim. Então eu peguei algumas cenas da moto, eu pilotando e tudo mais, e acrescentei onde faltava no videoclipe. E consegui terminar esse videoclipe. E eu vou mostrar ele para vocês agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E é isso aí, galera. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.